Fala galera, aqui é o Balto do canal Balto The Play com mais um vídeo da série Apostila Last Day. Se você não conhece nossa Apostila Last Day, pode ir na aba playlist do canal. Lá tem a série Apostila Last Day, a gente dá várias dicas sobre o jogo, tá? A grande maioria esmagadora da dúvida que a galera tem desse jogo já tem vídeo na Apostila Last Day, então confere. E hoje a gente vai fazer, galera, para a apostila sobre o panto, no modo econômico. Algumas pessoas estão pedindo o modo econômico do panto, no panto não é muito difícil. Então a gente vai passar aqui, galera, o modo que é para a gente farmar só uma vez. Eu, quando eu vou lá, eu formo pelo menos duas vezes, então se você quer ir duas vezes, você vai dobrar essa quantidade de item que nós temos aqui. Então vai ser para farmar lá só uma vez, com esses itens, e a gente está aqui também com esses itens, caso você queira colocar a bateria lá. Então a gente vai usar esses itens aqui, a gente nem deve usar essas duas glock todas, mas a gente está levando. Se você não for levar a bateria, não for usar a bateria, é só usar esse aqui, que é um facão, para a gente dar porrada. Uma massa de serra para a gente tirar mais os zumbis ali. Uma roupa comum mesmo. 20 cenourinhas já é o suficiente, né? Isso aqui para a gente quebrar as árvores, machadinha, picareta, para a gente quebrar o enxofre. A pá para a gente pegar aquele item lá que eu esqueci o nome, né? E a máscara também para a gente pegar o enxofre. Mas Balta, sua arma está modificada! Isso está modificada, porque eu acredito que quem já montou a TV já tem a arma modificada, né? Porque com a TV não é fácil, a pessoa vai estar avançada no jogo, então ela já deve ter arma modificada. Então a gente vai com arma modificada também, tá? Então, galera, a gente vai para este lado aqui. A gente vai na Florechinha Vermelha. Aqui a gente tem que dirigir com gasolina. Caso você queira economizar um pouquinho de gasolina, a gente pode ir até esta área correndo. Ali gasto minha energia. Minha energia está 100% mesmo. 100% não, 100% de energia. Ela vai encher, né? Aqui ela está enchendo, vou estar farmando, ela vai estar enchendo. E daqui eu vou dirigindo. Aí eu vou economizar um pouco de gasolina, né? Porque eu não vou estar gastando gasolina da minha base até lá. Vou estar gastando daqui até lá, tá? Enquanto você for voltar, você pode voltar direto correndo aí se você tiver energia e dar uma economizada na gasolina. Então vamos entrar aqui, Pântano, área vermelha. O Pântano é muito top, né? Se você não conhece e você precisa liberar essa área, tem que ter o ATV, tá? Você é obrigado a ter o ATV. Já fiz vídeo liberando esta área. E o principal motivo é que a gente pegar os itens novos, né? Os itens novos aí, ó. A gente vai lá, já baixadinho aqui, né? Se você tiver a habilidade da massa de serra, você usa. Se você não tiver, você nem usa. Eu vou usar modificada, meta modificada, mas eu não vou usar a habilidade dela. Justamente porque eu sei que é difícil pegar ela. Então, às vezes a galera já pode ter modificação da arma, mas não tem ela. Então a gente não vai usar essa habilidade. Mas modifique aí, faça a melhor modificação da sua arma, tá? Dessas duas armas do facão que você tiver, tá? A melhor modificação que você tiver é tanto do facão quanto da massa de serra. Se você tiver a habilidade da massa de serra do motor, maravilha. Quando chegar atrás do zumbi, usa ela que ele vai matar, hein? Ó, aqui não tem nada. Nós estamos com roupa normal. Se você tiver a roupa camuflada, você pode usar aqui, que além dela camuflar mais você, os zumbis custam mais pra te ver, você anda um pouco mais rápido, tá? Mas é que o Pantano é bem tranquilo, tá? Ele é bem fácil. Vamos aqui, ó. Pegar os lootzinhos. Tá, isso que eu já peguei. Já passei por aqui. Aí fica meio lento. A trilha sonora daqui é da hora, né? Pena que tá de noite. Eu gosto de não estar de dia, viu? É isso, morre fácil, ó. É tranquilo demais. Ó, aqui deve ter um boot ali. Aproveitar que esse aqui tá indo atrás do boot, ó. Eu vou dar uma porrada. Esse grandão aqui, ó, se você tiver a habilidade da massa de serra, ó, é melhor ainda, viu? Aí eu dou umas porradas ali, dou umas porradas com o facão aqui, ó. Já regaça, hein? O outro lá foi atrás do boot. Vamos vir aqui. Ó, a bolsa tá escondidona aqui, ó. Quase não vi. Eu só vi que tava pelo mapa ali, hein? Vamos pegar isso aqui, ó. Opa, opa. Vai ter zumbi grandão, galera, que a gente não vai conseguir abaixar porque ele vê a gente de longe, tá? Então, antes dele aparecer no mapa ali, ele já vê a gente e já tá correndo atrás. Mas se você conseguir abaixar, abaixe. Aqui, ó. Massa de serra nesse aqui, ó. Já tem um grandão lá, ó. Acho que vou ter nele primeiro, senão ele vai me ver. Ó, viu? Ele não me viu porque eu abaixei antes dele aparecer no mapa. Eu nem sabia que ele tava lá. Ó, se você tiver a habilidade da massa de serra, você usa. E, ó, tira um tantão e troca pro facão. Se você não tiver, você usa normal, tá? Vou pegar aqui. Deixa eu abaixar. Se eu não tiver. Então, eu só vou usar a habilidade ali só pra demonstrar pra você. Ó, os outros ele tá voltando, ó. Pior que já vem em mim, ó. O boot chamou eles. Isso daqui, ó. Eu não quero enfrentar os dois pra não gastar muito, tá? Vou sair e vou entrar de novo pra eles cada um ficarem pro seu lugar ali. Retornar pro seu lugar. Entrei aqui de novo, né? Porque eles estavam andando ali. Porque o boot chamou eles, né? Mas depois deles voltaram, né? O boot saiu ou morreu. Vou dar pancadona nesse daqui. Já era, já era, já era. Vai ter alguns zumbis que saem da água, né? Do nada eles levantam. Aí você mata eles também. Ó, igual esse daqui, ó. Apareceu que não levantou do nada da água ali, ó. Faca umzada nele. Beleza. Enchei minha vida aqui. Vou continuar aqui. Esse loot foi o que eu abri? Acho que esse foi aquele que eu abri. Foi o que eu abri. Beleza. Então vou continuar pra cá. Vamos baixar aqui, ó. Ó, tem dois ali, ó. Tem dois ali. Ih, rapaz. Tem três juntos, hein? Meu Deus do céu. Já que é o grandão, velho. Eles vão me ver. Vai me ver. Então vou matar esse daqui. Vamos lá. Vou dar forrada nesse daqui. Deixa o facão. Puxar o facão aí pra você. Beleza. Só o facão usado aí, ó. Mas você rebou pra você dar forrada atrás deles agachado, né? E depois você puxa o facão. Vai matar mais rápido. Pegar o lootzinho deles aqui. Aqui, ó. Já vou baixar nesse daqui. Puxei massa de serra. E já era. Já era. Se você não quiser gastar massa de serra, você pode vir sem ela, tá? Pega dois facãozinhos aí atrás. A verdade é que qualquer arma, basicamente, aí, depois do facão aqui, ó, já vai ser bom. Se bober até uma pá, tá? Você pode até uma pá se você quiser. Né? Mas, eu recomendo essas duas aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, só massa de serra nas costas. Ih, rapaz. Já veio pra um tanto. Já veio pra um tanto. Nossa, aí. Deixa eu tirar minha vida aqui. Opa, agora é só eu e tu. Aí eu e tu, ele me envenenou. Opa. Já era, já era, fi. Cortou foi a cabeça ali, velho. Isso aqui, ó. Já abri. Ó, tem outro ali, tem outro ali. Ih, rapaz. Tem um grandão lá, ó. Já vamos no grandão? É o grandão, aquele ali? É o grandão. Aí me viu, velho. Tava meio de lado, né? Ah, não. Vai vir três grandão. É sacanagem, velho. Três grandão é sacanagem. Vem cá, vem, vem, vem. Vem, vem o sentão. Vem, vem o sentão. Vem cá. Vem, vem, vem. Você que tá rápido. Vem. Vem, vai logo. Evitar o máximo de pegar eles juntos. Ó, isso aí é sacanagem, hein? Aí é sacanagem comigo, hein? Aí é sacanagem comigo. Veio todo mundo junto atrás de mim. Isso aí, calma. Beleza, já era, já era, já era. E até quando vem todo mundo junto, você mata fácil. Então o pânter é muito tranquilo. Ó lá, vamos pegar aqui, vamos pegar aqui. Beleza, meu facão ali já tá até acabando. Vamos pegar o... Ih, cigarro nem quero. Esse cigarro nem vai pra minha base, né? Tô cheio lá e no uso. Ó lá, ó lá, ó lá. Vasculhi, vasculhi. Beleza, ó. Esse cigarro pode ficar, cartão pode ficar. Vem você, vem você. Eu não vou levar a câmera, tá? Porque não... Isso aqui eu também não quero. Isso aqui também não quero. Pra gente dar espaço pra farmar os itens, hein? Vamos, vamos caçar aqui, vamos caçar. Deve estar quase, né? Deve estar quase matando todo mundo aqui. Vamos caçar pro lado de cá. Ó, achei mais um aqui, achei mais um. Eu vou matar com esse facão aqui, ó. Só pra ele acabar e me liberar um espaço aqui, ó. Tá quase acabando ali. Ó, apareceu mais um ali, ó. Vou matar, vou matar. E eu já passei por aqui. É que eles nascem, né? Uns nascem e outros saem da água, né? Então, beleza. Eu vou pegar esse lootzinho aqui, ó. Vou jogar esses itens pra cá, tá? Vou jogar esse pra lá, tá? De boa, de boa. Deixa só esse rango aqui, ó. Beleza. Agora nós vamos farmar, né? Um, que a gente farma, bauta. Ó, tem mais um ali, ó. Esse aqui também não tava aqui, não, ó. Isso apareceu por agora, hein? Ó, eu nem quero esse cartão. Ó, tem outro ali, velho. Vai morrer, bichão. Uma pancada só, fico. Então, o que a gente faz, ó. Eu gosto de ir por no alto, né? Então, eu não vou farmar tudo. Eu vou farmar somente os itens novos daqui. Se você quiser, é... Farmar madeira normal, tem as machadinhas normal, tá? Mas eu venho aqui só pra farmar esses itens, né? Porque quando eu venho, eu farmo aqui duas vezes. Eu tô mostrando uma farmada só, mas eu farmo duas, ó. Tem mais zumbi, ó. Eles aparecem do nada. Beleza? Vou colocar a máscara aqui pra gente farmar um enxofre ali. Deixa eu pegar esse trem aqui. Pra gente tomar as porradas. Aqui, ó. Peguei um enxofre aqui. A ideia é você pegar um item de cada do que você quer. E quando você colocar no alto, ele vai somente atrás desses itens que vai estar na mochila. Nasceu mais um aqui, ó. Beleza? Vamos pegar essa folhinha aqui. Deixa eu ver, ó. Ó, já consegui os dois, né? Já consegui os dois, né? Você tem que pegar aquilo lá até você conseguir este item aqui, né? Ó, nasceu mais um aqui. Nasceu mais um. Já era. Nossa, mas a cabeça dele ali voou. Você tá aí, louco? E o outro, galera, é esse daqui, tá? Que a gente usa a pá pra pegar, né? Por isso a gente tem que fazer a pá. Ó lá, peguei. Essa animação... Eu acho essa animação muito da hora, né? Beleza, pegou. Então nós temos os itens aí. Eu vou dividir eles aqui, ó. Vamos dividir, vamos dividir. Não dá pra dividir mais, vou dividir esse daqui, ó. Então ele só vai farmar, galera. Ele só vai atrás dos itens que estão na minha mochila, né? Como esses outros itens aqui não tem pra farmar, ele vai só atrás dos itens que tem. Só dos itens que tem. Coloca aqui no alto e deixa farmar. Vou pegar mais uma cenoura aqui. Eu vou colocar essa arma pra cá só pra ele ir mais rápido, né? Porque senão ela vai muito devagar. E agora é só deixar farmar. Vou deixar ela farmar aqui, já tô voltando. E você deixa seu like. E você deixa seu like. Galera, tô inventário lopado aqui. Vamos fazer algumas observações. A minha arma foi praticamente a conta certa, né? Isso aí vai variar de quantos zumbis você conseguiu pegar por trás pra dar porrada, né? Nesse caso aqui eu tive alguns zumbis que vieram juntos em mim. Então eu não peguei por trás. Então você acaba gastando mais armas, tá? Então se você quiser, você pode trazer uma terceira arma. Uma opção sua, mas as duas é o suficiente. Uma outra coisa que aconteceu foi as máscaras, né? Começou a vir zumbis quando eu tava farmando. Eu tomei porrada de máscara. A máscara durou pouco. Então os últimos enxofre eu não tinha a máscara, né? Então acabou que eu tive que usar mais ítens de cura, né? Duas máscaras aí é basicamente suficiente, mas pode acontecer nessa situação. Então você pode aí trazer três máscaras se você quiser. Então uma outra coisa aí que é opcional é você fazer essa farmada ali já com uma glock na mão. Porque pode vir algum boot e tem boot que é chato. Tem boot que você tem que sair do mapa pra ele ir embora. Mas tem boot que você sai do mapa e ele continua enchendo seu saco. Então pode ser uma opção sua vir de glock, tá? No pântano eu ainda não tive essa situação. Mas na Flá de Carvalho acontece com uma frequência maior. Então aqui deve acontecer também, né? A machadinha foi suficiente, né? Sobrou cada outra. A picareta também usou bem pouco, né? E teve menos desse item aqui, tá? Tem vezes que dá mais, esse que também deu pouco. Tem vezes que dá um pouco mais de um, mas às vezes é pouco também, né? Então estamos aí com os itens. A roupa deu o suficiente, beleza. Vamos lá no nosso loot pegar o restante dos itens. Aqui, ó. Nasceu mais um zumbi, ó. Ó, vai no soco, ó. Vai no soco, ó. Vai morrer. Então, você, como eu disse, você pode vir com uma terceira arma, tá? Se você quiser. Então, galera, eu peguei os itens do meu loot. Tava aqui. No caso, eu sempre venho aqui pra farmar duas vezes, tá? Eu volto na amarela, ou então lá na torre, e venho pra cá. E ela reinicia, eu faço a mesma coisa. Então, esses itens que eu vim comigo, eu venho com o dobro deles pra aproveitar a viagem, tá? Então, muitos desses outros itens que estão aqui, eu nem levo, né? Nem levo. E aqui, galera, a gente vai fazer pegando a bateria, usando a bateria. Se você não quiser usar a bateria, é só isso. Se você usar a bateria, você traz esses outros itens, tá? Eu vou jogar os itens que a gente farmou aqui pra dentro, né? E aqui, ó, a gente já vai ter mais cenoura e bloc, tá? A gente vai ter a bloczinha aí. Então, eu vou colocar a bateria aqui. E vou fazer aquela estratégia de correr em volta ao mapa, enquanto eles acabam ali de rodar, tá? Vamos aqui, ó. Se esse bicho não me dá muita porrada. Esse bicho não é exame de mal. Ó, vamos, 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 vamos circular aqui tudo, enquanto... Para de ter que fazer esse barulhão chato aí, hein? Enquanto o barulho parou, tá? Eu vou sair daqui. E quando eu entro e saio daquele poço de água ali do pântano, você anda mais devagar. E com isso, os zumbis precisam te dar uma porrada, né? Eu não enchei minha energia ali. Eles bateram só aquilo ali que vocês viram, né? Vou encher aqui agora a minha energia. E vou entrar. Quando eu entrar, deve ter alguns zumbis. A gente vai matar, tá? Se eu ficar ali no meio, perto da máquina, vai aparecer muito mais zumbis. Vai ter que gastar muito mais armas, tá? Então, eu vou só matar os que aparecer aqui. Vai aparecer alguns. Já vou dar uns tiros, ó. Vou de tiro aqui, me cana mesmo. Porque aparece muitos, tá? Se você quiser ir com arma normal, também dá, ó. Porque eles não aparecem tantos de uma vez, né? Eu vou com o Glock aqui, que é mais de boa, ó. Boa, esse aqui. Esse aqui não precisava de Glock, ó. Tem uns que vem afastado. Aí você pode matar eles com arma. Agora esse que vem junto aqui, ó. E acaba com uma muita porrada, né? E, ó, basicamente, deixa eu ver se vai vir mais, né? Parece que não. Se você ficar aqui no meio esperando, vem muito mais zumbis, tá? Então, aqui eu pego e levo lá pro meu ATV. Se, de vez em quando, não sempre, quando eu estou levando, aparece mais zumbis, tá? Então, fique atento. Apareceu o zumbizinho ali no mapa, eu já ando olhando pro mapa. Apareceu o zumbi no mapa, eu coloco no chão e começo a atirar, hein? Então, chegando aqui no ATV, beleza. E está aí a nossa farmada, tá? Esse, galera, é o modo econômico que eu recomendo pra vocês, tá? Vocês têm a liberdade de desenvolver outro, né? Você pode trazer tanto outra arma. A minha massa de serra, eu não usei o motor, porque tem gente que não tem o motor. Mas se você tiver o motor, fica mais fácil, tá? Você pode trazer outra arma, você pode trazer a pá. Lembrando que quanto mais fraco a arma que você trazer, mais itens de cura você tem que trazer e mais roupa você vai gastar. Nessa hora aqui, eu gastei ali meia glock. Se você quiser usar outra arma ali, enquanto vem aqueles zumbis mais separados, você pode usar também. Pegando aquele princípio, quanto mais fraco a arma for, mais itens de cura você vai estar usando, tá? E mais roupa você vai usar também. Mas esse aqui é o modo que eu recomendo, é o modo que eu faço, tá? A única diferença é que eu uso o motor atrás de todos os zumbis com a massa de serra aí. E eu faço essa farmada duas vezes, né? A bateria eu faço só uma vez. Não é sempre que eu uso a bateria aqui. É de vez em quando, porque é chato ficar invadindo um banque bravo pra pegar a bateria. Então de vez em quando eu pego a bateria. Mas sempre eu faço isso duas vezes, tá? Farmo aqui tudo. Vou lá na torre. Volto aqui e farmo isso tudo. Volto pra minha casa. Economizar em gasolina. Já que você vai gastar gasolina vindo pra cá, você faz isso duas vezes. E pra ir embora aqui, ó. Eu não preciso usar gasolina. Eu posso ir ter andando, tá? Eu posso colocar andando aqui. Eu vou deixar andando porque eu vou editar o vídeo. E quando eu for gravar de novo, eu vou jogar de novo. Ele já vai estar basicamente aqui já. Se gostou, já sabe. Deixe seu like no canal. Eu sou o Volto. Te vejo no próximo.